Boa tarde, webespectadores da TV Itajibá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa TV Itajibá News. E como vocês estão vendo pelas imagens, hoje nós estamos aqui bem próximo à Praça do Soldado. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmando aqui, ó, o pessoal, tem um pessoal ali aguardando o ônibus, tem um pessoal aqui transitando aqui por essas vias daqui do Sambódromo, olha só que bacana. Lembrando que esse programa tem o apoio da Eletel Parabólicas. Precisa de um receptor, precisa de uma manutenção na sua antena parabólica, é para a Eletel, antenas parabólicas, a sua TV digital. É isso aí, pessoal. Uma ótima notícia para quem está atrás de emprego. Aqui em Itajibá já tem 11 vagas disponíveis de emprego, fora o cine, fora as vagas do cine. É isso mesmo. A empresa Employer Recursos Humanos está com 11 vagas de trabalho temporário em empresas aqui de Itajibá e região. As oportunidades são para auxiliar administrativo, assistente administrativo, vendedores, atendentes, entre outras. Podem se candidatar maiores desde os 18 anos com disponibilidade para início imediato. Gente, olha só que bacana. O salário varia de acordo com a vaga, entre R$ 1.200 a R$ 2.000. As entrevistas ocorrem de forma online ou presencial na filial da Employer aqui em Itajibá. Os interessados podem cadastrar seus currículos atualizados no site do BNE, que é o Banco Nacional de Empregos. E para maiores informações, vocês podem entrar em contato no WhatsApp 35997045794. Olha só que bacana, pessoal. O pessoal está aqui. Você que está aí nos assistindo, fala aí para a gente, você está precisando de emprego? Comenta aí. E quem sabe, até mesmo as pessoas que são empresárias podem estar assistindo esse vídeo aí. E quem sabe pode vir aí a contratar você. Mas lembre-se que a TV Itajibá tem divulgado as principais vagas de emprego, principalmente no Jornal de Itajibá. Diretamente aqui do Centro de Itajibá, Aline Cristina, para o programa TV Itajibá News. TV Itajibá, agora também com sua programação ao vivo pelo YouTube. Levando sempre a informação precisa de toda a região. Eventos, esporte, entrevistas, opiniões, enfim, tudo o que acontece em Itajibá e região. Você fica sabendo aqui, acompanhando a TV Itajibá. A TV que pega no seu celular. Agora, ao vivo no YouTube. Quer ser livre daqueles pelos que tanto incomodam e nunca mais usar lâminas? Conheça a Espaço Laser Itajibá, a maior rede de depilação do mundo. Com depilação feminina e masculina, para que você possa se libertar de uma vez por todas destes pelos tão indesejáveis. Espaço Laser, com filiais espalhadas por todo o Brasil e América Latina. Agende uma avaliação e ganhe três sessões totalmente grátis de depilação a laser. WhatsApp 984005445. Rua Antônio Correia Cardoso, 119, bairro Varginha. Liberdade é um direito do seu bem-estar. Venha para Espaço Laser Itajibá. Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o cartódromo de Itajibá. E sinta a emoção de pilotar um kart profissional. Único cartódromo da região, com dimensões oficiais e toda a infraestrutura, para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família. Praça de alimentação e contato direto com o ambiente do parque. Cartódromo de Itajibá. Viva o automobilismo com a gente. Camarim Beauty, o seu espaço de beleza. Onde você encontra uma micropigmentadora campeã brasileira com formação internacional, que vai deixar suas sobrancelhas, olhos e lábios mais atraentes. Trazendo praticidade no seu dia a dia. Você ainda encontra no Camarim um espaço lindíssimo de bronzeamento natural. Um verdadeiro spa. Camarim Beauty. Você nas melhores mãos. Camarim Beauty. Mudando sua vida através da beleza. localizada na rua Doutor Luiz Viana, 70, bairro Varginha. WhatsApp 9 8468 2076. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623 6849. WhatsApp 9 8463 6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. Em São José do Alegre, conheça o restaurante do Aramis, no bairro Barro Branco. Atendendo todos os dias, sempre com qualidade, higiene e bom atendimento. Servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade, o inigualável peixe frito. Servindo também o tradicional PF e entregando o Marmitex. É só ligar no WhatsApp 9 8841 0887. Restaurante do Aramis. Aguardando sua visita em São José do Alegre.